Música Dando continuidade à edição em Lages do Alesc Itinerante, a sessão ordinária desta quarta-feira ocorreu novamente no Centro Serra Convention Center. Heronji Souza, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Lages, abriu a fala das entidades no segundo dia do programa na Serra Catarinense, enaltecendo a participação política na região. Lages fica muito agradecido de vocês estarem aqui e saudar a toda a comunidade que está aqui prestigiando esse evento e agradecer a comunidade lagiana por esses quatro anos que nós permanecemos lá na Câmara e estiveram nos apoiando, estiveram conosco e muitos até lutando por nós e nos auxiliando nos melhores momentos. Em seguida, Tiago Andrade discursou em nome do Parque de Inovação Órion. A fala do presidente do Instituto Órion foi voltada para a importância do investimento em parques tecnológicos na região serrana, já que o setor impacta positivamente na economia do Estado inteiro. Preço atenção dos senhores para que saibam mais e busquem a respeito do pacto pela aceleração territorial que a gente tem feito aqui na Serra, com várias entidades fazendo uma aceleração no desenvolvimento e com projetos aqui para a Serra. Nós precisamos de ajuda na Serra Catarinense, somos uma região com municípios de DH baixo e que nós precisamos de mais investimento aqui dos senhores. O médico Frederico Marques contou a história do Hospital Infantil Seara do Bem e agradeceu a atenção que os deputados, especialmente da bancada da Serra, já prestaram à instituição. Ainda, pediu que este apoio continue nos próximos anos para que mais leitos de UTI sejam instalados no hospital. Quero, neste momento, agradecer à bancada da Serra. Ao mesmo tempo que pedimos aos nobres deputados apoio com novas emendas para o próximo ano, pois o valor total da construção dessa nova UTI perfaz o valor de 13 milhões de reais. De Erechim, município gaúcho, a Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento CREAL foi representada pelo presidente João Alderido Prado. Fundada em 1969, hoje, a cooperativa leva soluções de energia para os três estados da região sul, mas tem suas matrizes principais na Serra de Santa Catarina. A gente precisa convenhar com a Celesc para a gente executar, antecipar a obra e ser reembolsado pela Celesc depois. Estamos nessa negociação porque ela é muito importante, porque ela poderia fazer com que a energia que é gerada em Santa Catarina permaneça em Santa Catarina e não vá para o Rio Grande do Sul como está hoje. Depois, o Hospital e Maternidade Tereza Ramos foi apresentado pelo assessor Hélder de Holande. Tendo grande importância para Lages, o hospital é referência em dezenas de serviços de saúde na região serrana. A população em si, da Serra Hurtarinense e de outros municípios também que não fazem parte da Serra, utilizam o nosso sistema de saúde. Então, a gente está aqui hoje para agradecer o apoio de todos os deputados estaduais, do governo do Estado e de toda a população e empresários que nos ajudam de maneira incessante. Rafael Grilo, o presidente da AMAP, Associação de Produtores de Maçã, falou sobre a fruta que representa São Joaquim. A produção e economia deste alimento é de extrema importância para a economia, contribuindo inclusive a nível nacional. O presidente pediu por atenção às necessidades dos trabalhadores do ramo. Deixo aqui o meu pedido, o meu relato, como produtor também que sou, de que a Assembleia do Estado, que o governo do Estado continue nos olhando como vem nos olhando nos últimos anos e nos ajudando, capacitando, trazendo mais técnicos para a EPAGRE, que é algo fundamental. O mundo precisa de pesquisa e desenvolvimento e nós temos na vanguarda uma entidade como a EPAGRE. Da Irmandade Nossa Senhora das Graças, a irmã Celestina Peron apresentou a instituição que presta serviços de convivência e fortalecimento à comunidade de lajes e cidades vizinhas. Gustiando suas oficinas com atividades beneficentes e doações, a Irmandade pede que o Parlamento colabore para que este trabalho prestado a crianças e adolescentes continue. Nesta sessão, representando a diretoria da instituição e as crianças e adolescentes atendidos, viemos solicitar o apoio para dar continuidade a esse trabalho que vem sendo prestado, sobretudo ampliar o atendimento com oferta das atividades para adolescentes de de 13 a 14 anos, com as oficinas de introdução em robótica, programação, informática, inglês, empreendedorismo e educação financeira. Para isso, contamos com o vosso apoio, para que possamos continuar transformando vidas. Em seguida, José Lindomar Rosa apresentou o grupo de produtores de vime de Bocaina do Sul. O grupo, que também abrange outros municípios serranos, propaga o papel do vime na vida dos artesãos e sua relevância em nível econômico, cultural e artístico. O presidente pediu que os deputados voltem seus olhares para esta produção, que busca crescer cada vez mais. E hoje a gente está com essa associação, com esse centro de venda, já faz três anos, ali nas margens da 282. A gente abriu ali com 26 famílias. Hoje, faz três anos, nós estamos com 300 famílias levando produto de vime e da agricultura familiar lá para a gente comercializar. Outra coisa que a gente também, que a gente está atendendo muito turista. A gente tem interesse de, de repente, fazer vendas para os escritórios do Estado, com lixeiras para os escritórios. Essas coisinhas simples vão ajudar muito a nossa associação. Esse é um dos pedidos que eu tenho hoje. Hoje, ali também, a nossa BR é muito corrida. Se tivesse como, de repente, um dia fazer um trevo ali, uma saída, é importante. Isabel Baggio apresentou o Instituto José Pascoal Baggio, que há 20 anos transforma vidas através de projetos sociais, focados em esporte e cultura. Desses projetos, recebemos quatro prêmios de significância para nós, que é a Empresa Cidadã, o Prêmio de Responsabilidade Social do Guga Kitchener e o Prêmio Máximo da Educação, o Prêmio Educador Eupide Barbosa. Também o Prêmio Santa Catarina pela Educação, promovido pela Fiesc. O nosso carro-chefe, alicerce do Instituto José Pascoal Baggio, foi o projeto Lendo e Relento. Ele surgiu em 2004, onde nós colocamos o jornal impresso nas escolas e atendemos mais de 58 mil estudantes, professores, estivemos em 13 municípios e 92 escolas, transformando vidas e fazendo a diferença para que as pessoas conhecessem a Serra Catarinense. A Associação Empresarial de Curitibanos foi representada por Renato Vespal. O presidente da ASIC, respôs as conquistas da associação para a região e pediu pelo asfaltamento da rodovia Ulisses Gaboardi. Hoje, nossa entidade vem pedir apoio de reforço junto ao secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, e ao governo do Estado, que já recebeu ofício solicitando como prioridade para Curitibanos, neste momento, o asfaltamento de 12 quilômetros da rodovia Ulisses Gaboardi, que faz a ligação do campus da UFSC em Curitibanos ao município de São Cristóvão do Sul. O projeto dessa obra está pronto e foi custeado pelas prefeituras dos dois municípios. Olhando para um futuro muito próximo, essa rodovia ligará viajantes do Meio Oeste à BR-116, auxiliará o corredor de exportação, além de facilitar o acesso ao complexo universitário. Logo após, Padre Álvaro subiu à tribuna para falar sobre a pastoral diocesana de Lages. O Padre discursou sobre a missão cristã das paróquias que compõem a diocese, de pregar o bem e exercer o amor ao próximo. Ao longo desses quase 100 anos da diocese de Lages, temos nos esforçado para cumprir essa missão de pastorear, evangelizar, por meio de tantos caminhos que nos são propostos. Por essas terras já passaram cinco bispos, dos quais três deles estão sepultados em nossa catedral. O cuidado das ovelhas, portanto, a pastoral, passa pelo cuidado da vida em todos os seus aspectos, desde a sua concepção até o seu fim natural. Senhores deputados, senhoras e senhores, nós somos na diocese de Lages 26 paróquias, cerca de 43 padres, 6 diáconos permanentes e 5 seminaristas que se preparam para serem padres, e esses números hoje não são suficientes. Mas com a graça de Deus, contamos com milhares de leigos, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, que nos ajudam nesse trabalho de evangelização. Rosane Pocai, da Câmara de Dirigentes Logistas de Lages, convidou os deputados e demais presentes para o próximo Festival de Inverno Serra Catarina, organizado pela CDL. O evento visa movimentar o turismo e, consequentemente, a economia da região. A sétima edição, a gente voltou só a ser plataforma, não realizamos evento, mas estamos planejando junto com o Sebrae, com uma consultoria do Sebrae, reestruturando ele para voltar a realizar os eventos em 2025. Então, aqui a gente tem só o convite para o sétimo Serra, que foi esse ano de 2024, e com as imagens do 2023, que foi a grande virada nossa do evento. Prepare-se para viver uma experiência única nas maravilhosas paisagens da Serra Catarinense. De 1º de julho a 21 de setembro, você vai desfitar de uma programação incrível, com shows, gastronomia típica, arte, esporte, cultura e muito mais. Curta o friozinho da Serra com muita diversão e atrações para toda a família. Não perca, siga nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que está rolando no sétimo Serra Catarina Festival de Inverno. Então, só para finalizar, fica o convite para os senhores todos virem conhecer o Serra Catarina em 2025. A gente estendeu, quando nós começamos eram 60 dias, agora a gente, como o governo do Estado realiza a temporada de inverno, a gente fez também aos três meses do inverno, conforme o governo do Estado. O veterinário Márcio Antônio Camargo representou a Associação Brasileira de Criadores da Raça Crioula Lagiana. A principal função da entidade é propagar a criação desta raça catarinense de gado, prestando apoio aos pecuaristas de todo o Brasil. Recentemente, tivemos uma lei aprovada aqui em Lages, no município de Lages, lei essa criada, apresentada pelo vereador Álvaro Joinha e aprovada na Câmara dos Vereadores, que tornou essa raça reconhecida como símbolo histórico e cultural de Lages. Aqui nós contamos, então, com o apoio da bancada da serra, para que esta lei se torne a nível estadual, que possamos ter, então, um reconhecimento da raça bovina crioula lagiana como raça autóctone catarinense e com esse símbolo histórico e cultural para o nosso Estado. A Associação de Capoeira Magia da Bahia foi representada por Golan Leandro. O mestre lembrou que estamos no mês do novembro negro e pediu que o Parlamento fomente iniciativas de valorização da cultura negra ao longo de todo o ano, além de reconhecer os capoeiristas como profissionais do esporte. Que os senhores criem, então, novas leis, se o Estado não tem, para que esses profissionais da capoeira, para que nossas crianças aprendam a cultura e a luta do seu povo, há muitos anos, deixada de lado, à mercê da sociedade, a gente continua no escuro 300 anos de escravidão e estamos aí remando ainda, não temos capoeira nas escolas, chega sempre no mês de novembro, temos muitas apresentações, sempre de forma gratuita, levando ao nosso povo, e a gente não se nega a fazer. Mas, assim como qualquer outro profissional do nosso país, o mestre de capoeira, o profissional da capoeira deve ter uma regulamentação prevista para que a gente possa receber, pagar os nossos encargos e ter o direito de se aposentar.